Aplausos Eu sou direto E não gosto dessas prendas mais Uma vez por todas decidi abrir o jogo Talvez no final da chamada me consideres Ou louco No fundo até acho que sabes Que sorrio com tudo o que fazes Mentos antes das pazes em que Discutimos e refletimos Dizemos coisas sem sentido E que no fim acaba sempre com alguns mitos Não gostas de facto de não te sentes único Até eu deixar pendurada Para enquanto histórias com a música Usei o que tanto odeias e agora ao rapper no momento Posso não saber o que te faz rir Mas sei o que te faz diferente Eu sou Caçar mais um milhão Vá galunas por aí Para te ver sorrir Eu posso morir do céu do outro Porque eu Só quero amar você Enquanto amarecer Eu quero acordar Do teu lado Sei que às vezes faço posturão Não dou atenção é um erro pensar que te tenho na mão Culpo-te por tudo O que fazes nunca tá certo O adentro do estudo Tenho eu Para tu ainda estás por perto Ah mas de verdade sou eu que me deixo de treta Já dissei ao outro amor Tem que ser a lameste Promessa discutei Eu vou mudar as minhas atitudes Hoje as páginas Hoje as páginas são na cama Desta vez eu vou soar A caçar Vá galunas por aí Vou caçar mais um milhão De galunas por aí Para te ver sorrir Eu posso morir do céu do outro Porque eu Só quero amar você Porque eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do teu lado Vou caçar mais um milhão De galunas por aí Para te ver sorrir Eu posso morir do céu do outro Porque eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do teu lado